Boa tarde, pessoal. Meu nome é Félix David Rivera Madronheiro. Hoje tenho o prazer de apresentar o trabalho de pesquisa, o qual tem como nome Vulnerabilidade à poluição antropogênica no sistema aquífero de unas barreiras da região metropolitana de Natal. Esta pesquisa também foi desenvolvida por Felipe Silva, Juliana Boni e Raquel Franco de Sousa. No Brasil, o potencial subterrâneo se caracteriza por ter 181 aquíferos, estimasse que há mais de 2,5 milhões de poços tubulares no país e são responsáveis por extrair 17.580 milhões de metros cúbicos de água ao ano. Nas regiões semiáridas, as águas subterrâneas vêm sendo contaminadas por processos de urbanização. Isto gera a afectação na maneira como as populações sustentassem. Uma das regiões do Nordeste Brasileiro que vem apresentando problemas de contaminação é a região metropolitana de Natal, tendo por resultado consecutivas contaminações por nitratos e emergências sanitárias nas regiões urbanas e periurbanas. Na luta para reduzir efetivamente a contaminação das águas subterrâneas, a avaliação da vulnerabilidade dos aquíferos constitui um dos pilares importantes na gestão do recurso hídrico. Sem dúvida, uma alternativa vial para o estudo da vulnerabilidade dos aquíferos é a metodologia GUS de fosteredal 2002, sendo uma ferramenta útil que pode ajudar a restaurar áreas sensíveis que podem ser afetadas por fontes potencialmente prejudiciais. Portanto, o objetivo desta pesquisa é avaliar a vulnerabilidade e a poluição antropogênica nos aquíferos da região metropolitana de Natal. Isto gera a obtenção de um diagnóstico inicial da vulnerabilidade para melhorar o planejamento e ordenamento territorial, neste caso, com ênfase na proteção dos aquíferos e a saúde pública das populações. Metodologia A presente pesquisa vai ser desenvolvida no sistema aquífero Dunas-Barreiras. Este sistema abrange a maior parte da superfície da região metropolitana de Natal, que se situa na microregião do litoral oriental do estado do Rio Grande do Norte. Para obter o mapa de vulnerabilidade, foi utilizada a metodologia GUS de Jarrinedal 2017, que tem como base os princípios de Foster. Esta metodologia propõe um modelo de vulnerabilidade multiplicativa de camadas de informação hidrogeológica e geológica em um sistema de informação geográfica, que leva em consideração quatro princípios. O primeiro, o grau de confinamento hidráulico com base na estrutura do aquífero. O segundo, a ocorrência do sustrato subjacente com base nas características litológicas. Terceiro, a distância ao nível da água subterrânea com base na profundidade do nível de água. E, finalmente, o tipo de solo com base na textura. O software ARGIS 10.5 foi necessário para gerar uma classificação de vulnerabilidade em nula, desprecível, baixa, média, alta e extrema. O mapa foi desenvolvido na escala 1.470.000. Resultados e discussão Em relação ao cálculo da vulnerabilidade por meio da metodologia GOOTS, o parâmetro de grau de confinamento foi tomado para todo o território comunal confinado por ser a categoria mais predominante. No entanto, foram encontradas em algumas ágeas sedimentos semiconsolidados o que expressam mudanças nas condições de armazenamento e permeabilidade. No parâmetro de ocorrência de estados subjacentes, os perfis dos pozos das ágeas do estudo foram divididos em quatro tipos distintos, arenito argiloso, areia eólica não consolidada, argila arenosa e argila, tendo assim uma litologia com predominância consolidada com 97.01% e uma litologia não consolidada com 2,99%. Para o parâmetro de distância ao nível do lençol freático, verificou-se que o maior porcentual de água subterrânea está na profundidade de 5 a 20 metros, com 45,26%, seguido por profundidades de 20 a 50 metros, com 29,3%, menores de 5 metros, 14,67% e 10,76% com profundidades desconhecidas. Finalmente, o parâmetro de tipo de solo mostrase que o maior porcentagem de ágea de solo apresenta textura franco-argilosa com 54,05%, seguido de textura franco-ciltosa com 21,93%, franco-arinosa com 21,19% e, finalmente, argila não expansiva com 2,83%. A partir do produto desses quatro parâmetros, foi possível gerar o mapa de vulnerabilidade. Na maior parte da ágea de estudo, determinou-se que a vulnerabilidade fica em um nível médio com 63,48% e nível alto com 11,87%, seguido de um nível de vulnerabilidade extrema com 11,75% e, finalmente, 10,92% baixo e 1,98% insignificante. Conclusões, na maior parte da região metropolitana de Natal, tem uma vulnerabilidade média com 63,48% e nível alto com 11,87%. No entanto, também há uma cobertura importante de vulnerabilidade extrema com 11,75%. Os índices de vulnerabilidade média e baixa estão associados principalmente aos altos topográficos, onde o nível de água é mais profundo em relação à superfície e, consequentemente, o transporte de poluentes pode ser absorvido antes de chegar ao lençol freático. O processo de integração do método GOODS em um sistema de informação geográfico mostra-se um mecanismo que se tem uma resposta positiva para contribuir com o conhecimento dos recursos cídricos subterrâneos na região metropolitana de Natal. Estas são algumas referências bibliográficas utilizadas para a pesquisa.